Oi galera, beleza? Como é que vocês estão? Já abram as mãos? Já passaram álcool em gel? Então tá bom. Galera, eu tenho duas lojas bacanas de jogos aqui. Uma delas é a... Como é o Shop? E a Big Boy Games. Uma das lojas muito bacanas. E aí galera, gostaram do meu novo visual? Amigos, você sente saudade daquele seu amigo de infância ou faculdade, ensino médio? Pois eu sinto saudade das minhas duas amigas de infância. Alessandra e Aline. Também sinto saudade de um amigo meu da quarta série. O Adrien, ele foi um grande amigo meu. No entino médio, eu não tinha muitos amigos. Mas agora, eu conheci dois amigos muito legais. Eu considero eles como irmãos. O Rodrigo e o Fernando. A gente passava horas e horas jogando no PS4. Eu gosto muito dos meus amigos. São como uns irmãos pra mim. Tchau, tchau. E aí 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 E aí